A Glória e Majestade A Glória e Majestade, Senhor Bendito seja o Senhor, Deus de Israel O nosso Pai por toda a eternidade Um braço forte de poder, governa sobre a terra E diante do Teu trono eu quero me prostrar Deus, ó Senhor, são a grandeza e o poder Tu estás acima de tudo Tu estás acima de tudo Deus, ó Senhor, são a grandeza e o poder A Glória e Majestade A Glória e Majestade, Senhor Oh, 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 oh E todo olho verá que Tu és santo E todo joelho se dobrará ao santo Tu és santo, Jesus Toda língua confessará que só Tu és Senhor, Jesus Tu és santo, Tu és santo Jesus, o centro de todas as coisas Deus, ó Senhor, são a grandeza e o poder Tu estás acima de tudo Tu estás acima de tudo Deus, ó Senhor Sama a grandeza e o poder A glória e a majestade A glória e a majestade Deus, ó Senhor Tu estás acima de tudo Tu estás acima de tudo Deus, ó Senhor Sama a grandeza e o poder A glória e a majestade A glória e a majestade Senhor Tu és santo Aleluia Tu és santo Aleluia Oh, 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 oh